Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam e estou muito feliz por ter você aqui e por isso eu quero te mostrar coisas muito lindas, mais uma vez né, minha proposta é sempre essa, compartilhar coisa boa tornar o seu dia mais feliz e pedir que você compartilhe também com outras pessoas essa felicidade a gente tem que dividir o que é bom, eu divido com vocês, você divide com outros amigos então compartilha o vídeo, vem comigo que eu vou dizer para vocês o que a gente vai ver hoje, ok? Então gente, essa aqui é uma parte externa do jardim de uma floricultura que fica aqui na BR-262 eu já passei aqui algumas outras vezes, estou passando novamente porque já faz um ano, um dia desse eu postei um vídeo da primavera do ano passado, como estava aqui e eu disse que eu voltaria nessa primavera nossa primavera já está com chuva e queria mostrar para vocês como eu sempre mostro o jardim externo, hoje eu vou focar nisso aqui ó eu vou entrar na floricultura, que faz tempo que eu não entro e vou mostrar para vocês algumas plantas, mas em especial as suculentas olha aqui, é uma imagem da rodovia, tá vendo? esse é o jardim externo que eu sempre filmo hoje eu vou entrar, vou entrar para compartilhar com vocês mostrar aqui fora como está eu creio que o ano passado, o vídeo que eu postei o ano passado não tinha assim esse gradeadozinho aqui ó de proteção das plantas porque eu acredito que foi necessário, né? algumas rosas aqui pé de café, olha eu sempre amei, fiquei apaixonada estão amadurecendo que na entrada aqui tem dois pés de café e nós vamos entrando já apreciando esse pequeno portal aqui com esse sapatinho de judia tem muita coisa linda para se ver lá dentro, tá? e eu não vou ficar me atentando a falar com vocês os preços eu vou mostrar alguns mas esse não vai ser o meu foco meu foco é compartilhar com vocês belezas como essas daqui olha que coisa linda essa é uma planta que eu ainda pretendo ter entre as muitas que a gente deseja a gente está sempre desejando coisas novas aqui tem bromélias ali tem tem de tudo nessa floricultura e é bem movimentado olha o canteirão de bromélias é bem movimentado eu percebo que eu percebo que as plantas são muito vendidas aqui olha aqui que lindo eu vou mostrar o preço para vocês e aí gente, os comentários ficam a critério de cada um tem pessoas que acham barato tem pessoas que acham caro mas se está em exposição e tem vendido é porque tem gente que pode comprar não é o nosso caso no momento a gente fica com aquilo que a gente pode e que não atrapalhe traga beleza traga felicidade mas não atrapalhe a nossa vida financeira porque se você quer uma boa uma boa coisa que é curtir plantas plantar e daí o seu gasto com plantas não é condizente com sua renda você vai ter problemas vai ser um bem que não vai te fazer tanto bem assim e a gente pode fazer de forma que a gente aprecie olha que lindo aquele Flaminho olha o tanto de pendentes ali a gente pode apreciar se você não pode sair estou te ajudando aqui compartilhando medida que eu posso sair eu compartilho com você tento fazer da melhor maneira possível para que você aprecie da forma que eu estou vendo você possa ver já deixou seu joinha por falar nisso eu preciso do seu joinha eu gosto do seu comentário eu procuro ler todos os comentários no mês de setembro eu tive problema que vocês sabem com a saúde do meu marido então talvez algum passou sem eu poder responder mas normalmente eu leio todos eu gosto dos comentários eu não consigo gravar gente o nome de todo mundo é muita gente graças a Deus que comenta que se diz muito feliz em fazer essas visitas comigo olha aí e aprecie essas belezas mas enquanto eu tiver condição eu vou estar respondendo todos vocês tá bom? vamos lá continuando aqui hoje a proprietária não está aqui mas eu avisei a moça que ia filmar porque só um parêntese aí pra vocês saberem sempre que eu vou sempre que eu vou em algum lugar eu peço pra filmar eu não tenho parceria com esses lugares nenhum eu não recebo por fazer esses vídeos eu recebo de vocês o carinho olha que coisa lindíssima olha cada vaso lindo ali está o preço mas eu fico muito feliz quando a pessoa me recebe bem ou pelo menos me permite filmar porque em alguns lugares a recepção não é muito boa não sabe mas enfim vamos pular essa parte ficar nas coisas boas então aqui embaixo olha mais daquele brinquedo brinco de princesa crássula olha que crássula grandona linda várias plantas ali embaixo isso renova fala pra mim se isso aí não renova olha o preço brinco de princesa isso renova as energias da gente a vontade de viver porque estar perto da natureza estar próximo das obras feitas por Deus nós somos uma dela feita com as próprias mãos dele isso nos revigora a alma por isso que eu faço questão eu tendo oportunidade eu paro outra coisa que eu poderia fazer e entro nesses locais pra mostrar pra vocês aqui tem bastante aqueverias as plantas daqui são muito lindas muito bem cuidadas e vocês vão olhando aí ó tá os preços cactos vocês já conhecem aquela ali parece uma afterglow né vocês já conhecem aqui eu acho o nome aqui é mega plantas pra quem queira saber é mega plantas fica na br262 tá bom então vamos aqui olha black prince quantas esses cactos coloridos que eu ainda gente não sou boa em cactos tá aqui o preço eu não tenho nem noção de olha aqui mais coloridos mais cactos coloridos legal né eu tenho um desse aqui já tá pra soltar flor aqui tá o preço desses esse aqui eu acho que é como que é cabeça de velho acho que é isso tá aqui então pra cada região o preço é diferenciado eu procuro como eu estou visitando vários locais o que que eu faço eu vejo os preços de vários locais eu começo me apaixonar ou apreciar com mais detalhe uma certa planta e aí quando eu encontro aquela mesma planta num preço acessível e eu tenho a disposição daquele valor ó hipote 6 aquele valor pra dar aí eu adquiro a planta então é com muita moderação aprendi isso na vida a gente tem muito que aprender ainda mas disso aí eu já aprendi eu não gasto além do que eu tenho e além do que eu posso cuidar olha que lindo aquele ali achei muito diferentão aquele ali da onde eu vim lá os cactos coloridos aqui aquela planta carnívora olha como tá minúsculinha gente minúscula mas ali tem uma muda maior tem umas rosas do deserto essa aqui também tá bem bonita olha pote 11 tá crásula crásula lani eu acho que é isso pote 11 aqui tem a carnívora aqui dizem que é carnívora maior tá vendo 45 reais ali tem rosas do deserto lá no fundo aquelas pendentes lá ó que eu mostrei pra vocês mais de perto quando eu passei essa aqui eu não sei o nome mas eu tô encontrando ela com muita frequência em vários lugares e nesse espaço aqui ficam os arranjos pra ornamentação olha que maravilha dessas rosas amarelas dizem que as rosas não falam né olha que elas falam hein é só a gente saber ouvir olha que um canteiro de rosa que é a coisa mais maravilhosa do mundo olha o preço ali e esses daqui ó são os vasos que ela monta pra ornamentação essas plaquinhas ali indicam que não estão à venda sempre tem vaso diferente essa parte de trás ali é a parte de mudas pequenas é uma parte bem grande olha que encanto quando eu tiver possibilidade de cuidar de planta lá no sítio mais de perto eu quero ter dessas daqui ó essas daqui requer mais rega né rega com mais frequência então pra mim por enquanto só suculentas que podem ficar lá e se você por acaso tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não conhece as plantas que eu tenho lá no sítio como eu tô cultivando as minhas suculentas lá no sítio dá uma passadinha em outro na minha playlist aí e assiste outro vídeo eu vou encerrar por aqui gente eu acho que já deu pra gente tornar o nosso dia melhor agradeço o carinho e a companhia de todos vocês que Deus abençoe a vida de cada um dando muita alegria felicidade e renovando as forças e a fé que isso a gente não pode ficar né se você tiver fé você consegue se levantar todo dia mesmo que o dia esteja mais difícil que os outros que os outros porque pra nós humanos as vezes o dia tá difícil da gente levantar e fazer as atividades simples no nosso dia a dia mas com fé a gente faz aquela oração pede a papai do céu força e ele nos coloca de pé aqui são temperos são vasinhos pequenos tá vendo eu vou encerrar por aqui então desejo muita paz que Deus esteja na vida de cada um de vocês que você possa compartilhar não guardar só pra você né essa coisa boa desculpa aí as incomodações do whatsapp gente essa coisa boa você pode não guardar só pra você você dividir com outras pessoas um grande abraço e até o nosso próximo encontro que será breve porque Deus assim permitirá não é mesmo? então deixa seu joinha deixa um coraçãozinho aí pra mim olha a lavanda eu queria um canteirão de lavanda mas a que eu comprei não deu certo mas enfim é nos erros e acertos que a gente vai aprendendo com plantas na vida e a gente aos pouquinhos vai aprendendo essas daqui também que são os beijinhos ó tem aos montes é eu nem sei como estão os meus lá mas quando eu voltar lá eu dou uma olhada finalizando aqui com vocês espero que tenham gostado fiquem com Deus até o nosso próximo encontro eu dou uma olhada eu dou uma olhada Obrigado.